Feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Nasp em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. O Ministério da Mulher convida todas as mulheres para que neste domingo venham participar do Mulheres em Movimento, uma manhã especial para aprendizado sobre autocuidado e tempo com o Criador. Acontecerá na Escola Básica das 9 às 11 da manhã. Te espero lá! Marca aí na sua agenda que dia 9 de abril está reservado para o Impacto Esperança. O livro deste ano chama-se O Último Convite e servirá de apelo para que quem receba também esteja conosco na Semana Santa. Mas para que isso aconteça, precisamos da sua ajuda. Cada livro custa apenas R$ 1,00. Pense em quantas pessoas a sua doação pode alcançar e como doando você pode ser um instrumento a serviço do Senhor. Você já deve ter percebido que a proposta da Semana Santa deste ano está um pouco diferente. Mas pode deixar que eu vou te explicar direitinho. A Semana Santa inicia no sábado 9 de abril, juntamente com o Impacto Esperança, com a mensagem do pastor Rodrigo Silva. Durante a semana, ela acontece nas casas, em formato de pequeno grupo. Voltando para a igreja, apenas no sábado 16, para o encerramento da programação. Você deseja receber um pequeno grupo na sua casa? Fique atento às indicações dadas via grupo oficial do WhatsApp ou aqui mesmo, na igreja, durante o culto. Este é um momento importante para a nossa igreja, então não deixe de participar. No dia 9, também te convidamos a participar da Feira de Saúde em Limeira. Será um momento especial para alcançarmos pessoas de todas as idades. Se você é profissional de saúde e deseja utilizar os seus dons para servir a Deus e ser um voluntário neste evento, converse com o doutor Ivo Estabinov. Ele vai te explicar todos os detalhes do funcionamento da feira e qual será a sua contribuição. Você está procurando o conteúdo de qualidade para complementar o estudo da lição? Todos os sábados, às 20h, lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. Uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Sabe aquelas fotos lindas que são tiradas durante o culto? Elas estão no nosso Flickr, escolhidas a dedo e editadas com muito carinho. Dá uma passadinha no nosso perfil Igreja Unaspe EC. Vai que você encontra aquela foto com a sua família ou com seus amigos. Essas foram as notícias deste fim de semana. Tchau, tchau! Até o próximo Igreja Unaspe em Destaque.